Por conta da atual situação econômica pela qual passa o Brasil, cerca de 909.532 consumidores alagoanos, ou seja, 41,8% das pessoas que possuem vínculo formal no sistema de crédito no país, estão com dívidas no comércio, no cartão de crédito e também no cheque especial. E diante desse cenário de inadimplência, o Procon de Arapiraca lançou a campanha Nome Limpo, com o objetivo de estimular a renegociação de dívidas. A campanha se inicia no dia 3 de outubro e vai até o dia 11 de outubro, podendo ser prorrogada a depender da nossa demanda. Infelizmente, essa realidade é uma realidade nacional, em todo o Brasil, acontece em Alagoas, está inserido nesse quadro também. E pensando nisso, em conversa com a Prefeitura Municipal de Arapiraca, com o Procon, a gente está pensando no consumidor arapiraquense. Não só o consumidor, também o lojista, porque você acaba abrindo crédito também para o lojista, para que os consumidores, de forma agora muito mais consciente, com a aval do Procon, possam realizar as suas compras. Nós temos mais de 30 parceiros, entre eles a concessionária de energia, a Eletrobras, nós temos os bancos, os principais bancos da cidade, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Bradesco, todas as redes de telecomunicações, Vivo, Oi, Tim, claro, estarão participando desse momento de renegociação, com os melhores propostos para o consumidor da Arapiraca. Nós estamos, foi realizado o convite para o CDL, para que eles possam também ingressar nessa ação, e nós estamos esperando agora, na próxima sexta-feira, a confirmação dos meses. As maiores recorrências no próprio Procon, nós avaliamos, que é a questão do cartão de crédito, da compra do cartão de crédito, você acaba comprando, consumindo e não podendo pagar. E hoje, como houve uma mudança na questão do pagamento do rotativo, então os consumidores acabaram em efeito de bola de neve. Para isso, o Procon vem realizar esse primeiro momento de renegociação, junto com as empresas, para depois lançar o núcleo de superendividamento, que é um núcleo específico para tratar dos consumidores endividados aqui no município da Arapiraca. Algumas empresas, nós temos um histórico, na verdade, por ter participado de outros eventos como esse, onde as empresas disponibilizam entre 10% até 50% de desconto. E a Eletrobras já nos garantiu que os descontos serão realizados nas contas de energia, ou juros em cima de cada conto de energia.